Quem foi Robert Nozick? Autora Roberta Dreon Nascido em 1938, nos Estados Unidos, e falecido em 2002, Robert Nozick foi um importante filósofo do século XX e professor da Universidade de Harvard. Nozick estudou e publicou várias obras contestando teses políticas sociais liberais, socialistas e conservadoras. Além disso, expôs uma nova teoria sobre justiça distributiva, um modelo utópico de Estado que se presta à experimentação sobre o novo conceito de Estado mínimo, assim como uma proposta de integração entre ética, filosofia e economia. Robert Nozick começou a estudar as ideias pró-liberdade, principalmente o liberalismo e o libertarnismo, com um único motivo bem definido, refutá-las. Entretanto, ao aprofundar-se na teoria libertária, acabou convencendo-se a respeito de seus valores éticos, racionais e lógicos, tornando-se um ávido defensor e fazendo várias grandes obras, exaltando os mesmos pensamentos que anteriormente detestava. Sua obra mais conhecida é Anarquia, Estado e Utopia. Nesse texto, Nozick aborda os direitos naturais dos indivíduos, a natureza do Estado e os fundamentos econômicos que eram sumamente discutidos em 1970, as diferentes vertentes de modelos sociais, utopias, análises históricas, a filosofia da propriedade e diversos outros tópicos, que foram de extrema relevância na construção de seus argumentos. Ao final do livro, Nozick advoga pelo liberalismo radical, porém não chega a ponto de defender o anarquismo puro. Concluiu que o Estado deva ser mínimo, muito diferente do que se conhece nos dias atuais. Seu dever, portanto, se reduziria à proteção da liberdade contratual, ao direito de propriedade e à segurança dos indivíduos. De acordo com sua visão, o aparato estatal não poderia, coercitivamente, agir de forma utilitarista. Robert defende que os direitos individuais são mais importantes que o tão defendido bem maior da sociedade ou que é mais útil a todos, referindo-se ao utilitarismo como filosofia, cujo bem coletivo é mais importante que a vontade individual. Logo, para Nozick, o Estado jamais deveria interferir nas trocas voluntárias entre os seus cidadãos. O fato de sua origem constituir grande ceticismo aos ideais pró-liberdade e, após conhecê-los de forma aprofundada, ter passado a divulgar estes com a melhor clareza que lhe era possível, demonstra que Nozick era um homem muito honesto e sábio. Em seu meio, haviam muitos amigos e companheiros de trabalho que passaram a discordar dele a partir do momento em que se posicionou-se contrário às ideias coletivistas previamente defendidas. No prefácio de sua obra mais conhecida, ele alerta. O próprio leitor que não aceita meus argumentos deve descobrir que, no processo de sustentar e respaldar sua opinião, ele a esclareceu e a aprofundou. Além do mais, agrada-me pensar que a honestidade intelectual exige, ao menos ocasionalmente, que abandonemos nossa posição para estudar argumentos fortes contrários à nossa opinião. Sua contribuição? Com muitos argumentos simples, construção lógicas de fácil entendimento e analogias muito elucidativas, Nozick expõe uma visão racional e lúcida sobre muitos problemas sociais, éticos e históricos que são discutidos até hoje, como desigualdade social, furto, bens coletivos e direitos humanos iguais a todos. Apesar de Anarquia, Estado e Utopia ser sua obra mais aclamada, Nozick tem muitos outros livros e artigos publicados que contribuem para o pensamento pró-liberdade e para a defesa dos direitos naturais dos indivíduos. Em uma realidade cada vez mais polarizada, onde é evidente a falta de aprofundamento na defesa das ideias, bem como, em discursos cada vez mais rasos e demagógicos, parecemos estar sempre imersos em um círculo vicioso de debates infestados de sofismo e falsas certezas. Isso porque muitos não têm e provavelmente jamais terão a mesma humildade e sabedoria que teve o professor Robert Nozick ao abrir mão de seus velhos e estabelecidos conceitos, não deixando-se cegar por ideologias, buscando continuamente pela verdade. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Esse texto foi disponibilizado pelo Fronteiras Livres. Eu vou deixar o Instagram deles e o link do Medium no comentário fixado do YouTube. Vai lá, acompanha o trabalho deles que eles estão fazendo algo bem da hora. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e cara, se você gosta do meu trabalho aqui e gostaria que eu viesse com mais frequência, considera apoiar o canal, isso ajuda muito. Abraço, tchau!